Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui na Best Buy pra mostrar itens pra quem tem grana, ou seja, coisas que realmente custam caro mesmo pra quem vive aqui nos Estados Unidos. Eu tenho aqui pouco mais de 10 anos de Estados Unidos, tem muitos dos itens aqui que eu acho assim fora da realidade, vou estar compartilhando alguns deles com vocês, então já vai deixando aquele like. Se inscrevendo se ainda não for inscrito e comentando, nem que seja uma vírgula, pode ter certeza que ajuda demais. Ah, muito importante, se quer comprar o seu carro direto comigo aqui nos Estados Unidos, vai ficar passando no cantinho da tela um QR Code pra você contar o seu celular e falar comigo diretamente através do WhatsApp. Ou também aqui na descrição desse vídeo tem um contato que você clica ali e deve falar comigo e também já aproveita e segue lá no Instagram, já que lá tem um pouco mais de informações que eu acabo compartilhando com vocês que estão pensando em viver aqui nos Estados Unidos ou simplesmente tem curiosidade de como as coisas funcionam. Então, sem mais relação, bora ao vídeo. Falou em marca, cara, a gente vai pra Sony, né? Começando pra essa TV aqui da Sony de 85 polegadas mini LED. Você não tem noção da qualidade da imagem. Tipo, pelo vídeo não vai dar pra vocês perceberem tanto, mas é fora do real. 4K, Bravia 7. Agora, olha o preço, gente. Sério. 2.299. Eu chuto que fácil uma TV de 85 da Sony como essa vai estar custando aí, sei lá, 6 mil no Brasil. Se eu tiver errado, me corrijam, mas é muita diferença. Já de 75 polegadas, 1.599 dólares. Mas como eu falei, a ideia é mostrar as TVs mais caras. Então, que tal essa mini LED também da Sony? Bravia mini LED. Não é Bravia 9, tá? Mini LED. Curte só o preço. Isso sim é considerado, sim, salgado até mesmo aqui nos Estados Unidos. 85 polegadas. 4.799 doletas. Pra você ter uma noção, a pessoa ganha pouco. Em torno de 120 a 150 dólares por dia. Então, é claro que é um valor bem alto. Não é um poder aquisitivo pra qualquer um. Mas, é muito mais alcançável do que no nosso Brasil, que uma TV dessa de 85, Bravia 9. Olha, fácil, fácil no Brasil, 20 mil. Já a TV mais cara que tem aqui é essa Samsung Neo QLED 8K. Eu falei 8K. Curte só que coisa mais linda. Tá doido, 85 polegadas. Olha só a definição da TV. Meu Deus. Ela é tipo, é uma TV 4K, que ela tem uma tecnologia que transforma, vamos dizer assim, o 4K em 8K. Então, querendo ou não, ela vai utilizar um pouco de inteligência artificial pra poder melhorar ainda mais a qualidade. Deixando assim, 8K. Só que olha o preço. É de cair o buteado de borso. 7.499 dólares, 99 centos. Anderson, o que é esse precinho menor que o do ladinho? Isso aqui, caso você tenha um cartão da própria Best Buy, você pode parcelar. E sem juros. Ó, ficaria 312 dólares e 50 por mês. Prestação de um carro, praticamente. Pra você ter uma TV de 85 polegadas. Neo QLED 8K, como essa. Sabe aquela barrinha de som básica? Nem se compara com essa, que é uma Bose Smart Ultra Soundbar. Caracas, hein? Até chique de falar. Essa aqui é uma das mais caras que tem, Soundbar que tem aqui. Acredito que seja a mais cara disponível nesse momento. Olha o preço. 899 dólares e 99 centos. Tá doido? 75 dólares por mês, caso faça parceladinho. Dá aquela facilitada. Mas mesmo assim, né gente? Fala sério. Essa outra aqui, ó, que já é menorzinha também da Bose. 279 dólares. Já se for pra comprar uma caixinha de som pra curtir o som diferenciado em casa. Tem essa outra aqui. Que é uma da Sonos. A Sonos é outra marca que também tá chegando com tudo. Não sei quem é, vamos dizer assim, quem tá por trás da marca Sonos. Mas eles chegaram com muita força no mercado. Esse aqui é o modelo Five Wired Smart Speaker. Então é uma caixinha de som da marca Sonos. Só que olha o tamanho, pra você ter noção. É uma caixinha bem pequena, né? Porém, o preço, 549 dólares no 29. Então se for pra olhar comparado a uma Bose maior que essa, você vai pagar 200 dólares. Então essa já é outro padrão. Mas não tem como deixar de mostrar essa pra vocês da JBL. Olha que caixa linda. Aquela da Sonos é bonita. Mas essa aqui da JBL, essa aqui é a Authentics 500. Tá louco. Olha que coisa top. Essa aqui chama atenção já por onde passa, literalmente. Afinal de contas, ela também é sem fio. Dá pra você levar ela pra onde você for e tal. E o preço dela é salgado também. 699 dólares, 99. É claro, ela é maior do que aquela que eu mostrei da Sonos anteriormente. Já essa outra aqui é um pouquinho menor. Também cheia do design. Padrão fora do real. Esse aqui é o modelo 500. Esse é o modelo 300. O modelo 300 é a 449. E já o modelo 200, que é um pouquinho menor, mas mantém o mesmo design, 349 dólares. Imagina a qualidade disso aqui. Só não toco uma música aqui agora porque dá problema de direitos... Olha aí. Evitar problema de direitos autorais. Então tem que dar o stop ali. Olha a quantidade de TVs que tem. Só que a minha ideia principal desse vídeo, como eu falei lá no início, é as TVs que saem cara. Sabe, aquelas TVs assim que tem o preço mais elevado, os itens de maior custo. E tem muita variedade. TV barata mesmo nem se fala, tá? Por isso eu não mostrei muito os outros modelos, porque as demais estão bem em conta. Inclusive a Fire TV, pra quem não conhece, é a TV da Amazon. Que também tá vindo com tudo no mercado agora. A Amazon tem grana pra caramba. Vocês conhecem aí o Bezos. O cara não brinca em serviço. E eles são muito competitivos. TV de 55 polegadas, pra você ter uma noção. 229,99 dólares. Isso, uma TV LED 4K. E óbvio que Smart. Meus filhos tem o MetaQuest. Só que não nesse padrão aqui. Esses lançaram agora há pouco e o valor é muito mais alto. É claro que já baixou bastante. Antes que custava mais de mil. Esse é o MetaQuest 3. Só esse bichão aqui, cheio das câmeras. Só na frente aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro e mais sensores. Quatro câmeras na frente. Tá doido. Esse aqui, ele tem um preço já bem mais elevado do que o normal. Como eu falei. É algo fora do real. 649,99 dólares. Eu só não entendi uma coisa, tá? Tem o MetaQuest de 499,99. E o de 649,99. Ambos são MetaQuest 3. Eu não entendi se o que um entrega diferente do outro. Não sei se o de 699, 649 entrega os controles. Ou se isso já é padrão. E a diferença deles é a questão de talvez espaço, armazenamento. Se alguém souber, comenta aí porque ajuda bastante. A Alienware. Inclusive é a minha marca preferida. Meu laptop é um Alienware. O meu é um R15. Eu acho que é isso. O R15. Não, o X15. Animal, gente. Pra você não ter noção. Mas esse aqui é um desktop pra quem me pergunta. E aí? O lateral aberto em acrílico. Alienware é a marca de luxo gamer. Vamos dizer assim. Da Dell. E ele tem um preço bem elevado. Olha isso. E isso que está na promoção, tá? 400 dólares de promoção nele. R$1.799,99. Esse é um R16 desktop. Procedor Intel. I7. De 11ª geração. Não, 14ª geração. Placa de vídeo RTX 4070 Super. Agora, quanto tem de armazenamento e outras informações? Vamos ver se a gente consegue ter essa informação aqui. Aqui, ó. 16 GB de RAM. Poxa, poderia ter mais, né? Mas ele é bem expansível. Aqui, vamos ver mais que tem. Procedor I7. Tá. Poderia ser já um i9, né? Armazenamento de 1 TB. Então, pô. Esse 16 GB de RAM ali que meio que me decepcionou. Afinal de contas, R$1.799,99. É um preço bem elevado. Já o monitorzão também da Alienware. 34 polegadas com tela curva. Tá? R$777,77. R$165,00 de taxa de atualização. R$1.360,00 do meu laptop. Então, imagina a qualidade pra jogar. Maravilha. Bichinho caro. Eu acho que poderia ser melhor. Esse aqui é outro laptop também da marca Alienware. É um modelo M16R2 QHD+. de tela 240Hz. E o tamanho aqui, 15.4, acredito eu. Não, 16. Não, 15.4. Deixa eu ver aqui o tamanho, gente. Nossa, às vezes passa a batida muita informação. É 16. Tela de 16. M16, tela de 16. A princípio é isso. A placa de vídeo já veio uma RTX 4070. De 1TB de armazenamento. Procedor. E 7, também de 14ª geração. E tela com 240 de atualização, como eu havia falado anteriormente. Esse aqui é o meu laptop caro. Caro. $1.449,99. Isso ele com 16GB de RAM. E ele já com 32GB de RAM. $2.099,99. Então, o restante aqui segue na mesma base de configuração. Ah, não. Esse aqui, de $1.449,99, é o i7. Já o i9, com 32GB de RAM. Mesmo armazenamento de 1TB, $2.099,99. Agora, curte essa tela. Literalmente uma tela de luxo. Uma LG Ultra Gear OLED. Super curvada e ultra wide. Nossa. Curte, que eu vou abrir melhor aqui mais para você ter uma noção. Olha o nível de curvatura dessa tela. Tá doido. Imagina jogar um jogo de Fórmula 1 nesse telão assim, na frente da tela. Deve ser animal. Mas, nem tudo é só alegria. Tela de 45 polegadas OLED. 240 de taxa de atualização. Preço, $1.699. Então, é a tela para computador mais cara que eu encontrei aqui no momento. Mas é animal. Já quando a gente fala de geladeira cara, a LG tá sempre à frente. A LG é outra marca que vai sempre com preço mais elevado que a Tienede. Tienede é uma marca muito conhecida, principalmente para aquela batedeira que muitos conhecem como batedeira do rico, que custa mais de R$2.000. Essa aqui é uma LG. Vamos ver. Tô só aqui na tela. Ela acende a luz. Tem como você abrir somente essa parte interna aqui da porta sem acessar a parte da geladeira. Então, você pode colocar sucos e algumas outras coisas aqui. Olha que nível, gente. Ou você, sem pressionar esse botãozinho aqui, pode ter acesso à parte interna. Porta só. Tá doido. Olha aqui. Muito espaçosa. Inclusive, ela tem filtro de ar na parte interna para a questão de cheiros e tal. Parte de gelo em cubo, gelo quebradinho. E água. Tem aqui embaixo uma gaveta. E também tem essa outra gaveta gigantesca aqui. Com mais outra gavetinha. Então, ela sim é uma geladeira mais cara. É a geladeira mais cara que tem aqui no momento. R$3.199,99. Já essa da KitchenAid está R$2.299,99. É uma vela mais simplória, olhando assim pela parte externa dela, né? Do que um ALG. Mas é uma geladeira para o resto da vida. Ó. Vou abrir ela aqui. Curte só. Ela é mais requintada, sabe? Tanto é que na parte interna tem esses acabamentos aqui, ó. Como se fossem madeira. Olha isso. Também a mesma pegada de filtro de ar. Para a geladeira não ficar com cheiro de geladeira. Que algumas vezes fica com cheiro de comida e tal. Então, essa que tem filtro de ar. Ó. Parte de gelo. Ela é bem diferenciada. Bem diferenciada. Quebra bem o padrão geladeira tradicional que a gente conhece, né? Mas também tem esse preço que anda junto. R$2.299 é muita grana. Já partindo para a Samsung. Top de linha. Esse aqui é o Galaxy S24 Ultra. Provavelmente eu vou comprar para a Lince nesse próximo mês agora. Eu dei para ela o Z Flip. Só que ela não está mais gostando tanto. Z Flip, se estiver aqui eu mostro para vocês qual é. Mas olha que coisa linda ficou esse S24, gente. Sério. Celular maravilhoso. Não tem como não gostar. Quem é apaixonado por Samsung, assim como eu. É um celular mais top assim que tem. Opa. Eita, Anderson. É o mais top do mercado agora. Isso aqui faz barulho fácil, tá gente? Então não foi uma batida muito grande. Mas o preço normal dele é R$1.299 com 256GB desbloqueado, tá? E está na promoção por R$1.099,99. Já o S24 Plus R$899,99. Diferença do Ultra, que ele é um pouquinho menor. E também ele não tem a canetinha e menor a quantidade de câmeras. Já o S24, que é o base R$799,99. Ó, esse aqui que eu estou usando para gravar o vídeo para vocês agora, baixou muito o preço. O meu é de 512, esse aqui é o de 256. Ó, esse é o Fold 5. Z Fold 5. Celular que eu amo. Por você poder abrir ele literalmente aqui, ó. Olha só. Então, eu amo isso. Me facilita muito a questão de trabalho. Excelente para editar vídeo. Muito mais rápido para o meu iPhone 15 Pro Max. O iPhone 15 Pro Max está aqui no bolso. Está aqui o bichinho. Só que esse aqui, o Samsung, ele é muito mais rápido. Quem for falar o contrário, eu digo para fazer um teste junto comigo. O Fold 5 versus qualquer iPhone, ele é muito mais rápido em processamento, renderização de vídeo e tudo mais. Então, esse aqui. R$1.499,99. Ele está com R$300 de desconto. O meu, com R$512, eu paguei R$2.069. Então, para quem tem a curiosidade de falar. Ah, às vezes o cara compra um iPhone quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro, compra o Samsung. O Samsung, top de linha, ele é mais caro que um iPhone, gente. Tenho isso em mente. A versão mais top dele é mais cara que quase duas vezes que o mais top do iPhone. Vou dar a minha esposa esse aqui, ó. Esse aqui é o Z Flip 5. Também tela dobrável, ó. Aqui tem outra tela na parte externa. Então, é um celular bem diferente também. Só que ela não está gostando muito da qualidade de câmera. Ainda mais, são duas camerazinhas simples. Para quem faz vídeos ou tira fotos e tal, não é uma das melhores opções. Ele está com R$150 de desconto. Pressionado R$999,99. Está por R$849,99 agora. Eu já uso S23. S23, R$699,99 e S23 FE 524. Só que esses aqui são os celulares mais de entrada. Sabe aquele ventilador de um barulhento que tem na casa da sua tia? Que faz aquele brrrr, que dá medo de tocar a mão nas hélice? Esse aqui é um tipo diferente, ó. Posso colocar a mão na parte interna. Esse aqui sim é um ventilador, vamos dizer assim, de quem tem um poder aquisitivo diferente. Até a questão de design. Olha só. Se eu ligar esse aqui, ele vai sair o ar por essas frestas aqui. Ele é bem diferenciado. É uma delícia, gente. Sem contar que ele também purifica o ar, tá? Porém, o preço dele é compatível com o que ele faz. Tem um controlezinho remoto e tal. Esse aqui, o grandão, R$849,99. Diferente de um ventilador normal, que você vai pagar em torno de R$20, R$25. Esses são R$849. Já é esse outro aqui, ó, R$999. Tá louco? Ele evapora um pouco de água e deixa o ar mais úmido, sabe? Ele faz umidificação do ar. Aqui na Flórida não é tão necessário. Afinal de contas, a Flórida já é úmida. Mas R$999. Esse monstrão aqui, inclusive a parte aqui de baixo, ele é transparente para poder... Você vê a quantidade de água, o nível de água que tem. Sem contar que ele também te avisa quando tiver em baixa quantidade de água. Já as cafeteiras de expresso mais caras que eles têm aqui agora. Essa aqui, ó. De long... De long... De long... Sei lá como é a pronúncia disso aqui. Mas parece um robozão, hein? Eu não sou muito adepto ao café. Tem muita gente que é viciada. Tem um amigo meu, Felipe, que ele tatuou uma xícara de café no braço dele. Mas enfim, cada louco com a sua loucura. Essa aqui está na promoção de R$899,95. Está por R$796,99. Cheia da frescura. Aqui também tem outra, que é um pouquinho cara também, ó. Essa aqui, da Breville. Aí, ó. Cheia da frescura também. Não sei as coisas que ela faz, mas é essa aqui de cima. Bem carona, hein? R$899,95. Essa não está na promoção. É a mais cara que eles têm aqui nesse momento. Lá em casa, nós temos. Não pode mais fazer falta na nossa vida. Robozinho que aspira a casa. Só que tem vários modelos. O que eu comprei lá em casa, ele é inteligente também. Cheia da frescura de limpar e avisar onde não limpou. Tira foto de meia embaixo da cama. Nos notifica que tem meia. Enfim, ele identifica itens porque tem inteligência artificial. Só que o meu é mais modesto. De 600 e poucos dólares. Já esse aqui, olha só. Deboot X2 Omni. Essa base aqui dele recarrega ele na questão de água. Já que ele além de varrer, não. De aspirar a sua casa. Ele também passa pano. Então, ele recarrega a água do robô com essa base. E também, quando ele volta para a base. Ele recarrega... Recarrega não. Descarrega o pó que está aqui dentro. Então, ele fica muito mais fácil de manutenção. Tipo, se você fica mais tempo sem estar olhando filtro e tudo mais. Ele vai ser mais... Tranquilo. Ele vai se virar mais sozinho. Só que o preço também é compatível, tá gente? E já baixou bastante o preço, tá? Porque eles estão lançando outro modelo agora. Que eu até recebi a notificação no meu celular. Sempre que tem novidade, eu gosto de estar recebendo. Então, quando eles vão lançar, eles me passam algumas coisas. R$1.499,99. Sim. É uma boa grana. Mas vale muito a pena. Duas câmeras aqui na frente. Visualização em 3D. Ele identifica quando é carpete e tudo mais. Então, vale muito a pena. Eu já prefiro... Se tivesse muita grana, comprar um daquilo, é claro. Mas esses intermediários assim, já funcionam muito bem. Porém, tem marcas que eu sou mais adepto. Tipo, essa máquina. Essa marca. Eu tenho... A parte superior lá de casa é um desse. Não esse modelo aqui. Mas é uma marca muito boa. Shark eu gosto também. Porém, não tem... Não entrega tanto, sabe? E tem o outro lá em casa que é o... Deboot, não. Esqueci o modelo. Que é o Rock. Alguma coisa Rock. Depois, se eu me lembrar, eu gravo um vídeo só sobre algumas coisas que a gente tem em casa. A gente gosta. Mas vale muito a pena. Ele é um dos que mais faz o trabalho bem efetivo, sabe? Eles tem esses testes. Aqui nos Estados Unidos é muito engraçado. Que tem programas de TV. E tem programas no YouTube. Que os caras simplesmente ficam testando robôs. Vários. Eles sujam um espaço com um gramado... Tipo, gramado não. Com um carpete verde. E eles ficam trabalhando robô ali. Depois eles medem a quantidade que cada um tirou de sujeira do local. Então, é bem louco. O povo gosta de assistir isso. Tipo eu. Lembra que eu falei de batedeira de rico anteriormente? Olha essa aqui. Essa é a batedeira de rico. Literalmente. KitchenAid Artisan. Essa aguenta também o resto da vida. Ela é muito utilizada assim para trabalhos mais pesados também, né? 349 dólares. 349 dólares, gente. Uma batedeira. Essa outra aqui. Não sei qual a diferença dessa para aquela. Mas aqui é 319 dólares. Então, um pouco mais em conta. É uma marca que vale a pena pela sua durabilidade. Agora, esse aqui tem uma promoção. Achei legal até compartilhar com vocês, ó. Esse aqui é um ninja. Liquidificador, né? E também tem aquela outra função para poder processar o processador. Para poder bater comida e tal. Esse aqui está 199 dólares e 99. Ele é 229,99 antes. Esse da Ninja com certeza custa mais de mil no Brasil. Se alguém souber, comenta aí. Até tenho lá em casa a Air Fryer da Ninja. Que eu vi no site da Americanas. Era 5.300. Não sei quanto está custando agora. Mas a minha eu paguei 179 dólares. Se não me engano, aqui na Best Buy mesmo. Então, uma diferença muito grande. Essa aqui, ó. É do tipo que eu tenho lá em casa. Ela tem dual. Então, são dois lados. Um lado você pode estar fazendo frango. Outro lado fazendo carne ou vegetais. Então, as duas trabalham de forma separada. E eu acho muito prático. Esse modelo aqui já é um modelo novo. E ela está 199 dólares e 99 cents. Era 249,99 anteriormente. Máquina de lavar roupas. Mais uma vez, a LG sai na frente com preço mais alto. Olha essa dual, que é uma máquina de lavar e de secar. Só que ela faz assim, ó. As duas vêm juntas. É um combo. Então, eu achei muito prático. E olha que design louco. Parece duas câmeras. Duas lentes de câmera. 1.799 dólares e 99 cents. Para você ter noção. Você compra máquinas aí por 300 e poucos dólares. Máquina de secar por 300 e poucos também. Então, essa é uma, sim, máquina de lavar e de secar. Para quem tem o poder aquisitivo mais alto. Já indo para uma Samsung, que eu gosto tanto. Tem essa aqui que é na mesma pegada. É um único, sabe? De baixo até em cima. Máquina de lavar e máquina de secar. Ela tem Wi-Fi, tem comunicação com voz, tudo. Enfim, é cheio das viagens. 1.799 dólares e 99 cents. Fala sério, hein? Mas é muito linda. Ah, churrasqueira de rico, hein? Churrasqueira de pobre, você compra a 29 dólares no Walmart. Essa aqui é uma Pellet Smoker. Do tipo que eu tenho lá em casa também. Só que a minha é mais modesta. Daquelas pequenininhas lá, ó. Ela é diferenciada. Essa aqui é 499 dólares. Só que essa já é outra pegada. É bem maior. Nossa, pesada para caramba. Ah, essa não é Pellet Smoker. Essa aqui é a Gass. E eu não gosto da Gass. Preferia ainda pegar uma Pellet Smoker. Mas essa aqui é a churrasqueira mais cara que eles têm aqui no momento. E ela está por 1.799 dólares e 99 cents. Ela é smart. Isso que está com 200 dólares de promoção, tá? Ela é smart. Cheia da frescura também. Aqui é uma Pellet Smoker. Já mais cara. 799,99. Ela é Wi-Fi também. Igual a minha lá de casa. Antes de eu chegar em casa, eu acesso pelo celular e já posso colocar ela para ficar aquecendo. Quando eu chegar em casa, o senhor joga o carnão para cima lá e capricha. Pellet Smoker é muito prático. E é uma tendência aqui nos Estados Unidos que tem crescido muito no tempo. O que é Pellet Smoker? Smoker vem da função de defumadora. O Pellet é o tipo de combustível que ela usa. Que é aquele treco ali que lembra muito a comida de coelho. Olha lá. Estão vendo bem? Tem gente que não sabe o que é o Pellet, mas estou mostrando aí para você ter uma noção melhor. Então ela transforma esse Pellet, essa madeira tratada em carvão. E é muito funcional. E não tem como falar de itens de rico, pelo menos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, o iPhone não é um item de rico. Qualquer um pode ter um iPhone. Pelo menos de contas, é muito mais barato. Mas o iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, R$1.199,99. E já a versão dele com R$512,00, se eu não me engano são R$1.399,99. Que foi o valor que eu paguei no meu iPhone 15 Pro Max. Já se for o 15 Pro, R$999,00. 15 Plus, com R$128,00. R$929,00. E o 15, simplesmente R$15,00. R$829,99. O famoso reloginho que não tem nenhum aqui. Está sem nenhum aqui, mas esse aqui. Esse aqui é o Apple Watch Ultra 2, R$799,00. É o preço dele. Eu não sei quanto custa um desse no Brasil. Vou chutar aí, sei lá, R$2.000,00. Se possível, comente aí quanto está custando. Mas ele está custando aqui, R$799,00. Já o MacBook Pro, mais caro que ele tem aqui no momento, é o MacBook Pro 16M3 iMacs. Último modelo. Está louco. Os caras capricham demais no design. Fala sério. O problema é que não dá para jogar, né? Não dá para jogar. Não é uma funcionalidade dos MacBook. Mas a versão com 18 GB de RAM. Que estranho. 18 GB de RAM. R$2.199,99. E era R$2.499,99. Só que agora está por R$2.199,00, com R$512,00 de armazenamento. Já o Apple M3 Max com 36 GB, 1 TB de HD. 30 núcleos. Está louco. 30 núcleos. R$2.299,00. Fala sério. E esse fone eu já pensei umas duas vezes em comprar, gente. Olha só. AirPods Max. Mesmo para eu que moro aqui nos Estados Unidos, eu penso mil vezes antes de fazer qualquer gasto. Eu acho o custo desse fone de aqui muito alto. Muito alto. Olha só. R$449,99 e isso com R$100,00 de desconto. É fora do real a qualidade de áudio da gente. Mas, poxa, com o imposto vai dar R$500,00. R$500,00 num fone é muita grana. Já a caixinha de um som, que é o... Ok. Apple HomePod, R$269,99. Isso aqui tem uma qualidade de áudio também fenomenal. Já os famosos iPad Pro, olha esse. Esse é um computador já M4, 256GB. Telinha de 13, está por R$1.299,99 sem o teclado. O teclado você compra a parte e só o teclado custa R$349,00. Já a canetinha... A canetinha... Ah, e já vem a caneta, mas o Apple quer, acho que é isso, R$169,00. Então, se for para pegar o mesmo iPad Pro, com o jogador M4, tem a versão de R$512,00 por R$1.499,00 e a versão de 1TB por R$1.899,00. É grana pra caramba, mas vale a pena, o que vocês acham? E tem muito mais itens para poder mostrar para vocês e queria saber o que vocês querem que eu mostre aqui no canal. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo se ainda não for inscrito e comentando, nem que seja uma vírgula. Afinal de contas, ajuda demais. Tamo junto. Qual desses itens é o item do seu sonho? Comenta aí. Até mais e tchau, tchau. Tchau.